Jesus E o seu nome é Jesus, olha tudo o que ele fez Fez o céu até o mar e ele fez você também Tudo o que ele fez envolve amor e compaixão Deu uma chance para ele e terá a salvação Jesus Jesus Esse nome tem poder A vida vai passando Você vai passando também Esquecendo das grandezas Que as pequenas coisas contêm O sol com o seu brilho Pode te chamar a atenção Mas os pássaros do céu Come as migalhas que caem no chão E Deus sustenta todos Com o seu grande poder Se ele cuida das formiguinhas Quanto mais vale você Pra que chorar Pra que sofrer Se há Jesus No seu viver Pra que chorar Pra que sofrer Pra que sofrer Se há Jesus No seu viver Pra que chorar Pra que sofrer Se há Jesus No seu viver Pra que sofrer Pra que sofrer Se há Jesus No seu viver Pra que sofrer Se há Jesus No seu viver No seu viver Se há Jesus No seu viver Se há Jesus Se há Jesus No seu viver Se há Jesus